Eu sou o Vlad Oliver. Feliz ano novo para quem veio. Este aqui é o primeiro vídeo de 2022. Vocês estão vendo, estamos no dia 2 de 1 de 2022. E a gente vai começar um trabalho meio árduo, que eu queria muito começar esse ano e queria muito aprimorar um pouco os meus resultados. Vejam, algumas pessoas já reclamaram comigo com uma certa razão, dizendo o seguinte, cara, você está fazendo as coisas tudo sem conceito, tudo de qualquer jeito, está vomitando as coisas em cima de nós aqui, nós não estamos entendendo nada. Bom, eu concordo com vocês. Em primeiro lugar, porque eu não estou me propondo a fazer um tutorial. Embora eu possa dizer a vocês que um tutorial, um projeto sobre isso, um projeto abordando animação, seria muito bem-vindo, porque o que você tem que fazer aqui, muito diferente dos processos, por exemplo, de texturização que a gente mostrou nas etapas anteriores, ou então a parte de customização de materiais, enfim, todas essas coisas têm tutorials muito bem definidos e formas de bolo muito bem planejadas. No entanto, aqui o que eu diria para vocês de forma muito rápida é o seguinte, imagina você querer ser pintor, um grande pintor, um Michelangelo da vida. Um da vinte, tá bom? Muito bem, eu posso, poderia, sei lá, mostrar para vocês o que precisa para ser pintor. Bom, você precisa ter um quadro, um canvas, onde você vai aplicar a sua tinta, você precisa ter pincéis, você precisa ter tintas, né? Essas tintas precisam ser misturadas para você ter uma gama de cores, você pode ter uma palette, essa palette você misturar suas tintas, enfim. Eu posso explicar todos os processos possíveis e imagináveis de você gerar uma pintura. No entanto, eu não posso pintar por você, cara. A pintura depende de você ter um certo dom, você ter uma certa capacidade de observar, uma certa capacidade de transformar o que você observou, em movimentos gestuais da sua mão, do seu pé, da sua boca, sei lá como é que você pretende pintar. Tem gente que pinta até com piu-piu, né? Ou seja, o ato de pintar é seu, ele é particular seu. Não tem como explicar. Então, as pessoas ficam muito frustradas. Quando você vai ensinar animação, eu não tenho a pretensão de ensinar. Estou aqui, estou na pretensão de aprender. Sou muito grato a pessoas como o Alexandre Castro, como o Dilungu, que tentam demonstrar o processo deles. No entanto, eles não têm um compromisso nem com ensinar, porque, enfim, não dá para ensinar. Não dá para ensinar você a ser animador como não dá para ensinar você a ser pintor ou escultor. Depende da tua própria capacidade, do teu próprio dom, da tua própria competência, do teu próprio esforço. Então, o máximo que eu posso fazer é mostrar para vocês as ferramentas. E eu estou mostrando de uma maneira meio atabalhoada, eu concordo. Por enquanto, eu ainda não fiz nada de animação. Não fiz nenhum projeto. Eu vou entrar no projeto do Dilungu, vou entrar no projeto do Pierre-Ric Picou, e vou falar um pouco do que o Alexandre Castro fala, sem dar spoiler, porque eu acho que ele é tão bom que ele merece ser visto em loco, lá no espaço dele e não no meu. Portanto, não vou ficar dando spoiler no que ele fala, embora eu vá usar e vou dar crédito para ele de alguns truques que ele usa. Bom, collections, na verdade, é um troço muito simples. Então, deixa eu mostrar para vocês. Bom, eu mostrei para vocês Pose Labra. Mostrei para vocês Pose Labra num sistema que não é o sistema mais correto, vamos dizer assim. Ou seja, é o sistema que você marca um keyframe e define uma Pose Labra. Na verdade, a Pose Labra independe de você ter uma animação. Você pode parar no frame zero e ir criando Pose Labra. Basta você ir mudando aqui, mudando e retrabalhando a posição. Ou seja, depois, você pode ter a Pose Labra sem ter a minha timeline de animação. E depois você define onde cada pose vai ser aplicada na sua timeline. É perfeitamente razoável fazer isso. Talvez seja a céu certo, tá? Mas o que eu queria falar é sobre outra coisa, que é um preâmbulo do que nós vamos falar sobre Asset Browser, sobre... Enfim, uma das coisas... Vejam, nosso amigo Alexandre Castro me chamou a atenção para isso. Eu até sabia que isso existia, mas não tinha noção de que eu podia ordenar isso. Isso aqui é importante. Vejam, se eu der um M... Eu vou dar um New Collection, um Collection 2. Vejam, eu tenho uma Collection, um Collection 2. Então, vamos... Neste momento aqui, vamos dar um sumiço nessa Collection 2. Shift-A, Mesh, UVSphere, M, New Collection, Collection 3. Vamos apagar essa Collection 3 também. Shift-A, Mesh, Cone, M, New Collection, Collection 4. Ok? Bom, vamos trazer as Collections todas de novo aqui. E está tudo aqui, engrovinhado. Está tudo aqui... Ou seja, você tem uma cena com vários elementos. Ok? Existe a possibilidade... Veja, um... Um, eu estou mostrando essa Collection escondendo todas as outras. Dois, a Collection. Três e quatro. Aqui está a visualização. Cinco não tem nada, né? Mas aqui está a visualização das Collections. Você pode ir... Eu não sei quanto eu cuido isso aqui, porque o meu teclado só vai até zero, né? Mas o que mostra, na verdade, é que você pode gerenciar isso aqui e administrar isso aqui por Collections. Isso aqui é muito interessante, cara. Ok? Porque rapidamente você pode ter os gadgets, os cenários, só o teu personagem, etc. Isso aqui facilita muito a tua vida. Agora, quando você não prepara teu objeto para a Collection, está tudo errado, né? Que Collection são essas aqui? Se isso aqui não está numa Collection... O Collection Studio está. Mas se eu der um e dois, três e quatro aqui, nada acontece. Ok? A menos que eu criasse, por exemplo... Vejam só. Eu vou confundir mais do que explicar. Mas New Collection. Eu tenho uma Collection 3. Eu coloquei o 3C Rig lá. Vejam o que aconteceu. A rigagem foi. O modelo não. Hum... Isso aqui é um problema, né? Isso aqui eu posso dar um Ctrl M? Ctrl M? Não. É Ctrl M? M só. Desculpe. New Collection, Collection 4. Vejam. Eu estou fazendo uma besteira. Ok? Porque na minha Collection 4 estão todos os materiais. E na minha Collection 3 está o Rig. Vejam que gera problemas, cara. Tá? Eu queria mostrar para vocês que isso aqui... Então, o que acontece no 1? No 1 não acontece nada, porque eu estou com um estúdio na mão. O 2. O 2 vai me mostrar esta outra Collection que já estava formada aqui, que é a Collection dos Controladores. 3 vai me mostrar só o Rig. 4 vai me mostrar só a boneca. Ok? Isso aqui é útil para alguma coisa? Da forma como está, não é. Tá? Só para vocês entenderem. Melhor seria que você usasse no teu Collection 3, colocar sua boneca inteira, né? Body Grump, Shirt... Eu nem sei se esses objetos aqui que estão escondidos, eles podem ser levados. É... Collection 3 aqui, puff. Ok? Acho que tudo faz parte da regagem. Então, na minha Collection 3... Vamos levantar tudo de novo aqui. Na minha Collection 1, eu estou com o meu estúdio. Na minha Collection 2, eu estou com os meus controladores. Na minha Collection 3, eu estou com a minha boneca. Ok? Bom... O que isso significa? Significa que, ao longo do tempo, se eu fizer isso aqui arrumado e direito, a minha Collection 4 não tem nada, né, amigas? Então, se eu digito 4 aqui, eu não vejo nada. Ok? Só para a gente completar. Shift A, Mesh, Cube, por exemplo. O meu cubo aqui... Fiquei o meu cubo. Ele faz parte da Collection 4 agora. Ok? Então, se eu venho aqui, chamo todo mundo... Que bagunça, cara! Um... Collection Studio. Esse Collection Studio, provavelmente, ele tenha esse Infinity aqui. Então, eu posso ter isso aqui, por exemplo, como... Como o meu exemplificador do Collection Studio. Então, dois... Os controladores. Três, a boneca. Quatro, o meu cubo. Ok? Um, dois, três, quatro. Cara, isso aqui é muito facilitador do teu processo de animação. Porque se você consegue isolar alguns elementos... Ok? E num sistema adicional de isolamento... Um sistema de isolamento com Collection... Porque você pode dizer assim... Cara... Mas eu posso vir aqui... Vejam só... Cadê a minha... Três. Três. Eu posso vir aqui... Clicar nesse objeto aqui... Nesse aqui... Nesse... Só nesse... Pode Mode não, né? Object Mode... Clico nesse... E isolo. Isso aqui é um outro jeito de isolar, cara. Ok? Tenham isso em mente... Que o... O Blender... Ele tem sistemas que são até concorrentes... Concomitantes... É uma coisa... A palavra é difícil... Pra caraca, né, cara? Mas o que eu estou querendo dizer é que existe muita redundância no software. Mas essa redundância é muito útil pra você encontrar a sua maneira... A sua maneira de produzir o seu trabalho. Vejam que algumas coisas estão funcionais e outras não. Bom... Há uma série de coisas que eu vou falar aqui. Eu fui tentar falar... Fazer uma introdução ao Asset Browser. Quando hoje nós recebemos um vídeo novo sobre Asset Browser na Blender Nation. Cada um tem o seu processo, né? Então, eu falei... Bom... Nem vou fazer agora. Vou parar. Vou dar uma olhada nesse vídeo. Primeiro... Antes de sair falando... O Asset Browser é uma coisa... É um conceito que ainda está muito embronário no Blender, se vocês querem saber. Eu não concordo com o fato de que você começa com o Asset Browser vazio. Ou você mesmo faz a sua libraria. Porque é muito dispendiosa, muito custoso você fazer uma libraria. E às vezes você não precisa de uma libraria. Às vezes você só precisa gerenciar bem os gadgets que você já fez. Bom... Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que ao longo do tempo... Essa coisa meio desmontada que eu estou mostrando para vocês aí... Elas começam a se encaixar. As peças começam a se encaixar como um quebra-cabeça. Começa a ficar mais claro. Qual é o seu processo de animação. Não vai ser o meu. Vai ser o seu. Você vai descobrir e falar... Pô, eu posso fazer desse jeito, etc, etc, etc. E é isso. Quem quiser comentar acerca desse desenvolvimento... Esteja à vontade. As linhas aí embaixo dão aí para isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.